Estamos de volta com o Rádio Soft no bloco especial para os gamers de plantão. Lembrando que para ficar por dentro das últimas novidades do mundo dos games, é claro que tem que acessar o site, o blog e as redes sociais do Rádio Soft para conferir as novidades sobre os lançamentos de jogos, consoles, eventos e muito mais. Não deixe de conferir. E agora é a hora do Anderson dar o blá dele aí de games da semana, Anderson. A gente vai apresentar o Ethereum. Confira aí. Ethereum é um game independente de guerra espacial, propositadamente inspirado em um dos grandes clássicos da história do gênero, Wing Commander. Aqui você está no comando de duas nações, uma da Terra e outra do espaço, e deve combater os malignos membros de outro grupo espacial. O jogo foi criado a partir de um financiamento colaborativo que coletou dinheiro de jogadores de várias partes do mundo por meio da internet, usando a plataforma Kickstarter. Em Ethereum, você passa por inúmeras missões e por dezenas de combates em 3D pelo espaço. Auxiliado por seus pares e combatendo um grande número de inimigos. A dificuldade aqui é a dinâmica e a inteligência artificial avançada dos adversários que vão dar uma canseira em você durante a guerra no espaço. Quando você entra em Ethereum, está na linha de frente de uma guerra espacial. Você está do lado da Aliança da Terra Unida, United Earth Alliance ou UEA, e da República Livre de Vega, Free Republic of Vega, que é o lado bom da luta. O outro lado, aquele que você deve combater, é do Rei Revi, um grupo maligno que quer dominar tudo. Ao todo, Ethereum oferece mais de 30 missões para você solucionar. Uma longa saga que separa você da vitória completa sobre os adversários. Neste game, você pode usar o teclado ou ainda um controle de Xbox, pois ele apresenta suporte completo para este e outros tipos de joysticks. Você vai enfrentar todos esses desafios em primeira pessoa, vendo o espaço a partir do seu cockpit. Fique atento aos danos que recebem, pois Ethereum apresenta um sistema de danificação avançado e pode causar várias limitações à sua nave conforme ela vai sendo atacada pelos adversários. Ethereum é um jogo bem feito, com grande destaque para a parte sonora. Ela é de boa qualidade e um dos pontos mais interessantes da experiência de jogo, favorecendo ainda mais a imersão na jogatina. De modo geral, este título é muito bem desenvolvido e a mecânica de jogo também facilita a diversão. A estrutura do game é linear, o que deixa tudo até certo ponto monótono. Mesmo assim, a diversão é garantida com comandos simples e bastante mobilidade durante as batalhas. O sistema de danos também dá um toque especial e garante o dinamismo da dificuldade. A instalação do Ethereum pode demorar um pouco, devido ao conteúdo extra necessário para rodar o jogo, mas nada demais. No total, são 30 missões diferentes. A sua experiência será a melhor possível, graças à inteligência artificial de última geração, uma variedade de missões e estratégias e um efeito 3D bem intenso para gerar batalhas espaciais da melhor forma possível. O mais interessante do jogo é o amplo universo. Apesar de ser independente, Ethereum foi desenvolvido com muito cuidado. É possível jogar ele em 3D, mas apenas quem tem a tecnologia NVIDIA 3D Vision no computador pode aproveitar essa opção. Enfim, um game simples, mas divertido, capaz de entreter um bocado. Ele não apresenta nada de realmente novo no gênero, mas também não decepciona os fãs deste tipo de jogo. Valeu, Anderson! E se você quer saber mais, acesse o nosso site. É www.hstv.com.br e vá no menu Help. Lá você pode postar a sua dúvida, além de conferir as respostas das perguntas dos outros internautas. E aproveite, porque tem muita informação lá, beleza? E agora vamos para uma breve pausa, mas o Rarsoft volta já. Não sai daí!